Com Helder na bateria, Rose no baixo, Lázaro na guitarra e Ney no vocal Isso é cama de jornal galera, Pok Rock de vitória da conquista Estava tudo muito bonito, todo mundo tocando tudo certinho Mas no final sempre rola a lama Isso é cama de jornal Olhe o voar do ponto da cidade, que somos os piores que a banda acabou Do que eles não sabem de aqui, tem toda a cidade, com muita atitude Fazemos rock e roll, rock e roll, caralho Somos os piores de toda a cidade, da nossa seriedade Ninguém nunca falou, rock e roll é atitude Nós vamos gostar de que a atitude de verdade, isso nunca nos passou Ei, eu quero ver caralho Somos os piores de toda a cidade, da nossa seriedade Isso nunca nos passou Ei, eu quero ver caralho Somos os piores de toda a cidade, da nossa seriedade A banda não acabou Acabou? Acabou? Acabou, caralho? Acabou A banda acabou? Acabou Acabou Acabou, caralho! A banda acabou! O punk rock de conflito acabou! Só está começando! Rapaz, pra gente é uma honra de estar tocando aqui Mais uma vez A gente teve a oportunidade de gravar nosso DVD De três anos, ano passado, lá na Praça Nova de Novembro Junto com cólera E esse ano, a gente já tocou lá na Praça de novo, de graça Estamos aqui de novo Acho que isso é muito importante pra movimentar as cenas E pra mostrar Que aqui tem punk rock, caralho! Tocou uma música Chamada Agir para me ser! E pra mostrar Quem está para contestar Ele faz em rev Agir para vencer Por aqui, parabéns! Passa a bola de vez Olá A CIDADE NOVA A Cama de Jornal, irmão Pant-rock de conquistas Cosco todo Mas feito com tesão É o mais importante Com a música das antigas Pra quem tá aqui na praça e não sabe A Cama de Jornal já tem 10 anos Já gravamos 4 CDs E agora a gente vai tocar uma música que foi O primeiro disco Uma música chamada Autonomia 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 é o caminho Não coma nada de ninguém não Faça você mesmo A Cama de Jornal, irmão A Cama de Jornal, irmão Provo que joga de placar eu A Cama de Jornal, irmão Queria rara a bó Digo me A Cama de Jornal, irmão A Cama de Jornal, irmão Que é o caminhão! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Nada a perder Eu não tenho Nada a perder Na moral só tem a galera da frente aqui A galera que tá lá no fundão Olhando pra minha cara O fundão já tá encerrando hein Nada Nada a perder Eu não tenho Nada a perder Nada Nada a perder Eu não tenho Nada a perder Eu não tenho nada a perder Mas é por isso que eu tô aqui Caralho Tocou uma música Queria chamar Clássico se ele estiver por aí Acabando a gente sentindo blues Chamar Louro Galadão de Benio Que vai chegar aqui Fazer som pra gente O álcool E pegue Eu não tenho V Goo Ele está em todo lugar 3 2 7 L Co E No supermercado, na casa do vizinho, em toda a esquina, em toda a esquina tem o mar Em toda a esquina tem o mar A gente tem grande criança, o mundo sempre encontra, a gente sempre encontra Um motivo pra poder sempre agrar, um motivo pra poder sempre agrar O nosso universo é sério, aonde quer que eu vá, o nosso universo é sério Ele está em todo lugar 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 Hoje eu não estou podendo jogar Ele está em todo lugar 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 O povo é ilionário, mas o povo é besta. O povo é idiota. O cara passa... Você tem sua vida, ninguém manda de sua casa. Agora você chega na época da eleição, você dá uma procuração para o cara mandar na sua vida. Porque o povo é besta. O povo é idiota. O povo tem o quê? Oze no baixo! O povo é besta. O povo é idiota. O povo tem que se fuder. O povo é besta. O povo é idiota. O povo tem que se fuder. Se eles, se eles, se eles, os políticos que estão roubando, roubando, a culpa é de quem? É da gente, caralho. Se eles estão matando, matando, a culpa é de quem? É da gente. Se eles, se eles, estão cheirando, cheirando, a gente, tá na merda, caralho. O povo é besta. O povo é idiota. O povo tem que se fuder. O povo é besta. O povo é idiota. O povo tem que se fuder. O povo é besta. O povo é idiota. O povo tem que se fuder. Quem já conhece a Câmara de Jornal, tem a chance de conhecer através do Câmara de Jornal.com.br. Lá tem tudo. Histografia pra baixar 0800. De graça. Quem quiser conhecer um pouco mais. São quatro discos, mais de 50 músicas. Quem quiser baixar tudo lá pra ouvir. Mas eu vi a galera batendo na palma da mão. Nunca vou lhe pedir pra bater na palma da mão. Nunca vou lhe pedir pra descer até o chão. Essa música vai começar agora. Pra ninguém cantar o refrão. Mas eu não faço parte desse sistema que tanto explora e que tanto aliena, meu amigo. Eu não faço parte do cabelo. É que eu tô cantando o grau. Com o tamanho da mão. Não faço parte do cabelo. Não faço parte do cabelo. Não faço parte do cabelo. É que eu tô cantando. Eu não faço parte desse cinema, não faço falar que tá quase errado A dor que eu digo, ninguém quer ouvir Ninguém quiser pular, peste, vamos ver a gente Eu não faço parte desse cinema, não faço falar que tá quase errado Eu não faço parte desse cinema Eu não faço parte desse cinema Eu não faço parte desse cinema Eu não faço parte desse cinema, não faço falar que tá quase errado Mas o que eu digo, ninguém quer ouvir Ninguém quer pular, peste, vamos ver a gente Eu não tenho ninguém, cara, não ganho a cara de pau Eu não tenho ninguém, porém, no carnaval O dinheiro imitável vem, só eu tô pra comer E a dor que eu vou fazer de novo, já eu vou me ver Eu não faço parte desse cinema Eu não faço parte desse cinema Eu não faço parte desse cinema Hoje na TV, nada me engana Tudo que vejo, o ex do Tolama Tem um Big Brother, tá casando os artistas Produto penecível, tá capa de revista Programa de calouro, fabricando fama Criando um popstar Tudo que vejo, o ex do Tolama Tem um Big Brother, tá casando os artistas Produto penecível, tá capa de revista Programa de calouro, fabricando fama Criando um popstar Tudo que vejo, o ex do Tolama 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 Hoje na TV, nada me engana Tudo que vejo, o ex do Tolama Tem um Big Brother, tá casando os artistas Criando um popstar 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 Eu me enlhei ao cara do ex-quilho, toca o ex-chavala. Meu ex-amigo! Se você já me quiser, eu faço minha sonha, onde é seu melório? Minha sonha, se você quiser, eu posso te ajudar, a brilhar com a cor, mas é coisa que eu encerrar Se você quiser, eu quero como falar, mas se mara no inferno, você é seu lugar Se você está me querendo, eu faço o meu filho, eu sei que é essa canção Alô, meu meu ex-amigo, eu ex-amigo, eu ex-amigo, eu ex-amigo Eu sou o inferno Você sabe que eu não fago o inimigo, eu deixo o meu filho, eu ex-amigo Eu ex-amigo, eu ex-amigo, eu ex-amigo Eu ex-amigo Você morreu Você morreu Se você quiser, eu quero como falar Rapaz Para encerrar, para encerrar, queria pedir a galera aqui que antes de qualquer coisa, acho que todo mundo aqui é irmão Todo mundo aqui curte rock'n'roll Vamos curtir todo mundo na paz e na moral, hein Então a música para encerrar Antes de encerrar, queria dizer que a gente está com material aqui, algumas cópias Que a gente tiver interesse, conhecer um pouco mais do nome de jornal Cinco reais o sininho, qualquer sininho, a gente vai terminar aí, a galera pode passar Come on, yo Woo Hey, 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 hey Eu não quero morrer, eu não quero morrer 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 Pra toda aquela galera que acompanha a moda de conquista, nosso muito obrigado. Fazemos punk rock de conquista, caralho! Imaginando no guito que vai ser punk rock... Não quero violência. Só quero protestar. Não quero repressão. Só liberdade pra gritar. Não quero violência, só quero protestar Não quero repressão, só liberdade de conquistar Pag-Rock, Pag-Rock, Pag-Rock De conquistar, Pag-Rock, Pag-Rock Pag-Rock, Pag-Rock Pag-Rock, Pag-Rock Pag-Rock de conquistar Pag-Rock, Pag-Rock, Pag-Rock Pag-Rock, Pag-Rock Pag-Rock, 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 Pag-Rock Pag-Rock, Pag-Rock, Pag-Rock Pag-Rock, Pag-Rock Pag-Rock, Pag-Rock, Pag-Rock Pag-Rock, Pag-Rock, Pag-Rock Obrigado.